Não dá pra segurar, parar de jeito algum A gente tá na dança da número um Não dá pra segurar, parar de jeito algum A gente se balança, é número um Não dá pra segurar, parar de jeito algum A gente se balança, é número um Agora a gente faz o carnaval Dançando com a brama, chocando A número um Agora a gente faz o carnaval